Ajuda-me, te prego. Sei tu. Lémy… Lémy… Ti aiuto. Ti aiuto. Le barche são de aqui. Tchau, tchau, tchau. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, não, 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 não. Cosa bevei? Caffé. Dove l'hai preso? Da quei tizia da semana passada. Não tenho coragem de dizer com o que eu tenho escambiado, mas não é mal. Eu poderia gestá-lo eu, Seth. Sim, eu sei. E não me engança de tormentar Jesse por minhas minhas. Ok. Dina, é a tua filhada? Não. Não, ela é só um abraço. Não significa nada. Não sei porque ela fez. Mas você gosta? Sim. Eu sou uma estupida. Senti, eu não sei que intenções tem que aquela filhada, mas... Eu sei que eu seria feliz de ter você. Não estou procurando. Sarei devuta morir naquele hospital. A minha vida teria um sentido. Mas você me l'ha impedido. Se o Senhor me concedesse de riveder aquele dia, a sua filhada... Não, eu vou fazer outra coisa. É, eu vou fazer agora. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Sim. É que... Não acredito que eu puder me perdonar. Mas... Me gostaria de provar. Sim, espero. Ok. Ci si vede in giro. Certo. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti